O nosso primeiro passo de hoje vai ser transformar a nossa aplicação Flask em uma aplicação instalável. Do jeito que está aqui agora, eu tenho a minha virtualenv ativada. Lembrando que a gente criou a virtualenv aqui dentro da nossa pasta local, dentro de um diretório chamado venv. Ela está com uma virtualenv local. A gente ativou ela com source. Lá no Windows a gente tem outras formas de ativar, usando a pasta de scripts. Mas aqui ela está ativada. Então, estando com a sua virtualenv ativada, vocês sabem que é só rodar Flask Run dentro dessa pasta, dentro do nosso projeto Delivery. A gente também tem que ter exportado essa variável de ambiente, que é a Flask App, o caminho do nosso aplicativo de Delivery. E aí a gente faz Flask Run e o aplicativo roda. Por enquanto a gente não tem nada nesse aplicativo. Então, se eu tentar acessar essa porta 5.000, olha lá, ele vai dizer Not Found, não tem nada ainda. Não tem nenhuma URL cadastrada, registrada para servir conteúdo. Mas a gente já vai chegar nessa parte já já. Mas antes disso, a gente precisa que essa aplicação, ela esteja instalada no ambiente Python, certo? Se você já assistiu o vídeo sobre pacotes Python, você já sabe o que é. Se você não assistiu, eu vou explicar superficialmente. Mas eu recomendo ver esse vídeo. É só colocar a exclamação YouTube, tem um link para o YouTube. Lá na lista de vídeos vai ter um vídeo que fala sobre gerenciamento de pacotes. Mas só para explicar rapidamente o que significa isso, eu vou abrir um terminal aqui e vou entrar no meu IPython, meu interpretador Python local aqui, e mostrar para vocês. Dentro do Python, a gente tem aqui um módulo chamado sys. Dentro do sys, a gente tem uma variável chamada path. Essas pastas que o sys.path armazena nessa lista, é onde o Python vai procurar os módulos e os pacotes todas as vezes que a gente usar o import. Então, quando eu fizer, por exemplo, from, flask, import, flask, para pegar a classe flask, o Python vai olhar em cada uma dessas pastas aqui e ele vai ver se existe uma pasta ali chamada flask ou se existe um pacote Python chamado flask. Então, ele vai olhar na pasta local, que é essa aqui que está em branco, ele vai olhar nessa usrlib python 3.8 zip, porque ele também consegue olhar dentro de arquivo zip. Ele vai olhar nessa e por aí vai. Então, até ele chegar nesse final aqui, se ele não achar nada que tem o nome flask, por exemplo, se eu fizer aqui, from, qualquer coisa que não existe, import, já pensou se isso existe? Ele vai dar um erro, no módulo named, e esse nome esquisito que eu coloquei. Por quê? Porque ele foi lá no sys.path, procurou esse nome em todas as pastas e não achou nenhum módulo instalado que corresponde àquele nome. O nosso aplicativo, ele se chama delivery, tá? Tá aqui. O aplicativo chama delivery e a gente sabe que o delivery é um pacote Python, porque a gente tem uma pasta chamada delivery e dentro da pasta chamada delivery, a gente tem um arquivo init. Então, quando tem um arquivo init, automaticamente o Python já vai promover isso daqui, é um pacote Python que pode ser importado. E aí, para que a gente consiga fazer from delivery e importe alguma coisa, importar as coisas dali de dentro, a gente precisa que nesse caminho, né? Opa, onde é que está? Está aqui. Que dentro do sys.path exista o pacote delivery. Só que a gente está na nossa pasta local, na maioria das vezes isso vai funcionar, porque a gente já está na pasta local. E o primeiro caminho que o Python procura é aqui, ó. Em branco, que significa procurar na pasta local. Mas, quando a gente for rodar testes, quando a gente for colocar isso daqui para rodar em ambientes diferentes, a gente tem que garantir que dentro da pasta de site packages, então dá uma olhada aqui, ó, que tem essa pasta aqui, né? Geralmente ela é a quarta pasta do sys.path, chamada site packages. Ela significa o seguinte, tudo que a gente instala através do PIP, quando a gente faz PIP, install e um nome qualquer, o PIP vai baixar esse pacote e ele vai colocar dentro dessa pasta site packages. Então é isso que a gente tem que fazer agora. A gente tem que fazer com que eu possa instalar o meu próprio projeto utilizando PIP install, o nosso projeto de delivery. Se a gente publicar esse pacote que a gente criou aqui, lá no PIPI, que é o Python Package Index, a gente poderia fazer PIP install delivery e ele iria baixar de lá. Obviamente que a gente não vai fazer isso, né? Porque não tem sentido a gente colocar, se todas as pessoas que entraram aqui, acho que a gente tem mais de 300 pessoas no Discord, colocar uma aplicação lá, essa aplicação de teste no PIPI, e a gente vai encher de coisa lá que não vai ser útil, e a gente não vai ter nenhum nome delivery, né? Vai ter que ser delivery 1, 2, 3, e aí vai rindo. Então não faz sentido a gente publicar isso lá. Mas o PIP, ele consegue instalar coisas do GitHub. Então a gente pode fazer PIP install, https barra barra, GitHub, e passar o endereço do GitHub e ele instala coisas que estão no GitHub. Aí fica mais interessante para a gente armazenar a nossa aplicação na hora de fazer o deploy, a gente usa o GitHub para instalar as coisas a partir de lá. Outra coisa que a gente pode fazer é instalar a partir de diretórios. Então eu posso mandar ele instalar algo que está aqui. Agora eu rodei e o ZSH vai atualizar esse cache aí. Ah, mas foi até que rápido. Então está aqui. Eu posso instalar de dentro da pasta local. Eu posso pegar aqui pip install. Barra delivery e ele pegar uma pasta local chamada delivery e instalar aquela pasta. Isso daqui também funciona tranquilamente desde que a gente torne o nosso pacote um pacote instalável, certo? Então vamos tornar o nosso pacote instalável? Quem de vocês aí já fez isso no Python alguma vez? Respondam aí no chat. Vocês já fizeram algum pacote? Já publicaram alguma coisa em Python? Já transformaram um pacote Python em algo que possa ser instalado através do PIP? Enquanto isso, deixa eu só ver perguntas aqui antes de eu passar ali para esse item aí. Você poderia dar uma dica do Git? A minha conta do GitHub no terminal, no Windows, como faço? Coisa rápida. Eu vou fazer essa dica do Git depois da aula, pode ser? Porque aí eu foco nesse conteúdo hoje. Não se preocupa agora com o Git. E eu vou separar o material para você aprender esses conceitos de Git e eu mando aqui no Discord. Se for preciso, eu até gravo um pequeno vídeo explicando qual é o meu workflow sobre Git. Fica na minha pendência a fazer isso, tá? O WProsdóximo disse que dá para usar Git clone direto que vai baixar qualquer repositório. Também, né? Da onde você vai baixar, você consegue dar Git clone direto, tá? Mas a pergunta é mais como configurar, né? Para você poder fazer o push usando a sua conta. Então, eu posso tentar preparar esse conteúdo e adicionar ainda o conteúdo que eu sei que eu já tenho aqui, né? E o WProsdóximo já está ajudando o pessoal aqui no grupo, então, bacana. Agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Já vi a pergunta do Discord, deixa eu olhar aqui. Bom, não tem ainda. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Se vocês tiverem perguntas, lembre-se de usar aqui esses abacatinhos aí para colocar na fila, certo? Então, deixa eu ver o que o pessoal respondeu. Fiz um pacote com algumas utilidades que sempre usa, que é o Jorge Martins. Publicou ele lá no PyPI? O FGBTO. Nunca fiz. Tem como colocar as dependências binárias incluídas no pacote de instalação? Dependências binárias, você fala dependências de sistema, não dependências do Python. As dependências do Python, você tem como especificar na instalação. As dependências binárias, você tem até como fazer o esquema de Vendoring, que é você criar uma cópia delas, e colocar no seu próprio projeto. Mas as de sistema, só se o seu pacote for específico para uma plataforma apenas. Se você estiver fazendo algo que vai rodar só no Linux, aí você coloca lá, já compilado alguma coisa para Linux x8664, aí tudo bem, pode funcionar. Mas tem outros esquemas legais no Python de você customizar o build system. Agora, no Python 3, a gente tem a PEP 517 e a 518, que através de um arquivo chamado PyProject, você consegue estabelecer um conjunto de regras para fazer um build. E aí, quando a pessoa instalar o seu pacote, ela consegue fazer um post install. Antes de instalar o pacote Python, a pessoa vai ter que compilar localmente algumas coisas. e também na hora que você empacotar, você pode já fazer o build em várias plataformas e mandar alguma coisa junto. Mas não é recomendado você colocar dependências binárias em pacotes Python, dependências de sistema, porque uma recomendação muito importante é que a gente nunca use o PIP junto com o sudo. Sudo é para você dar acesso de administrador para a ferramenta. Se você rodar o PIP install com o sudo, isso é uma brecha de segurança. Eu sei que tem alguns casos em que isso pode ser útil, mas eles são mínimos. E principalmente, esses casos são úteis quando a biblioteca, por exemplo, num pai, depende de bibliotecas em si que são do sistema. Então, pode acontecer de você precisar fazer isso com o sudo, mas não é recomendado. Tem outras formas de resolver isso daí. Olha, o Ferrabrás também já fez pacotes em Python, que ele mantém e que ele sempre reusa. E tem uma galera que nunca fez, então a gente vai ver agora como é que faz. Isso vai ser útil para o nosso projeto hoje, e também vai ser útil para, se você quiser criar um pacote Python seu e publicar também. Tem uma galera aqui que já publicou, mas a gente vai fazer aqui um review. Certo? Agora sim, chegou a pergunta. Explica novamente por que o Flask recebe o atributo name aqui. Posso explicar. O que acontece? Se você olhar aqui na classe Flask, deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. Ah, eu não consigo abri-la porque eu não tenho o source code aqui do Flask instalado, né? Estranho, era para ele ter aberto sim. Olha aqui, ele está dizendo que não achou o import do Flask. Sendo que o Flask está instalado. Deixa eu ver só se ele está instalado mesmo ou se é a minha virtual env. Ah, a minha virtual env aqui. peraí, deixa eu arrumar isso. O path para o meu virtual env é... Deixa eu colocar aqui que aí eu consigo explicar melhor, tá? Eu vou ter que colocar o path completo. Deixa eu dar um pwd aqui e pegar o... Esse path aqui é onde está a nossa virtual env e dizer para o VS Code que a virtual env está aqui em .v env. Aqui é essa v env que a gente está usando. Vamos ver se ele vai aceitar esse caminho. Olha lá, ele está fazendo análise em background, analisando os pacotes aqui, demora um pouquinho. Vamos lá. Agora eu acho que vai. Agora foi. Então, olha só. A classe Flask ela recebe alguns parâmetros na inicialização. Então, a gente vai ter aqui um método chamado init. Cadê ele? Deixa eu usar o Ctrl F que vai mais rápido. Está aqui o init. Então, esse aqui é o init da classe Flask. Então, toda vez que a gente fizer app igual a Flask o primeiro parâmetro aqui que a gente passa depois aqui dentro dos parênteses é o primeiro parâmetro aqui do init. Não o primeiro porque como aqui a gente está falando de orientação a objetos o primeiro é sempre o self que representa a própria instância. Então, o primeiro parâmetro na chamada vai ser esse daqui o import name. Então, o Flask precisa saber qual que é o caminho de importação do pacote onde aquele programa onde aquela instância foi criada. Então, a gente poderia manualmente dizer qual é o caminho. O caminho no nosso caso aqui é delivery. Dentro do pacote delivery existe um módulo chamado app. Então, a gente poderia vir aqui e simplesmente manualmente dizer que esse programa Flask se localiza em delivery.app. e ele precisa deste caminho internamente para ele resolver várias coisas. Ele precisa saber por exemplo onde está a pasta de templates. Então, ele vai usar esse caminho para descobrir onde está a pasta de templates. Ele precisa saber onde está a pasta de arquivos estáticos. Ele precisa saber onde estão arquivos de configuração. Então, esse caminho é a base, sabe? É o diretório ali o módulo base aonde o Flask começa o workspace dele. Só que para a gente não precisar ficar passando o nome aqui explicitamente porque se no futuro a gente vier aqui mudar o nome do pacote de delivery para, sei lá food, qualquer coisa a gente teria que vir aqui e mudar o nome também. Então, a gente usa essa variável mágica a gente chama essa dunder name que ela automaticamente já vai trazer para a gente de maneira dinâmica o nome do pacote mais o nome do módulo. E eu posso mostrar isso para você aqui se eu digitar Flask Shell ele vai abrir o shell do Flask e aqui eu tenho o app e você vai ver que aqui esse app é o Flask delivery.app então eu posso pegar o Flask name aqui esse nome que eu passei aqui é exatamente esse que está aqui o caminho de importação do aplicativo então esse daqui que é o motivo o motivo é ele precisa saber aonde as coisas começam qual é a raiz do projeto em caminho python não é em caminho de diretório em caminho python que é o importável o que é o caminho importável significa que eu poderia fazer import delivery.app e isso funcionaria então é esse caminho aqui que funciona esse caminho importável que precisa estar aqui e o name traz isso automaticamente é uma facilidade um atalho para a gente não ter que escrever ali manualmente esse nome e aí tem várias outras variáveis que nem comentaram olha aí a patchcodes na área patchcodes tudo bem patchcodes também faz lives aqui na twitch de frontend se eu não me engano e é bem bacana e o swive perguntou e o main traz o que? então o main já é uma outra coisa o main geralmente a gente vê aquele esqueminha aqui que a gente usa no final dos arquivos que é o if name igual a main o name é a mesma variável ela vai ser main ao invés de ser delivery.app ela vai estar escrito main ali dentro se a gente rodar o programa assim python delivery app .py se eu rodar desse jeito aí ele vai cair dentro desse if porque aqui dentro já não vai estar mais escrito o nome do pacote vai estar escrito main porque é um jeito do python identificar que você executou aquilo no formato de script então é por isso que a gente vê muitas vezes isso que é uma condicional o que tiver aqui dentro vai rodar somente se o aplicativo for rodado diretamente não vai rodar se o aplicativo for importado por outro em formato de biblioteca ou em formato de execução mesmo tá bem? então agora o nosso objetivo o nosso primeiro objetivo de hoje é a gente tornar o nosso projeto instalável eu quero que seja capaz de eu instalar o aplicativo delivery tá? esse pacote chamado delivery a gente precisa colocar ele lá no nosso python path tá? no sys.path e pra fazer isso a gente pode usar o pip ou a gente pode usar o setup tools mas pra que isso aconteça a gente precisa fazer a especificação do pacote isso a gente faz dentro do arquivo setup.py a gente já havia criado o setup.py mas ele tá vazio então agora vamos escrever ele pra gente definir aqui o python saber quais são os metadados e quais são as informações necessárias pra que esse pacote possa ser instalado se você já programa em outra linguagem o setup.py ele é ali em python o equivalente ao package.json que a galera usa em alguns projetos de javascript ele é o equivalente ao cargo.tml se você programa em rust e por aí vai toda linguagem tem ali o seu arquivo de especificação do pacote no python é o setup.py além do setup.py existe também a nova especificação que é o piproject.tml eu não vou falar aqui do piproject.tml porque ele é muito novo não é uma coisa que a comunidade ainda adotou 100% então a gente vai utilizar o setup ainda que é a maneira mais tradicional mas já fique sabendo que no futuro próximo e eu espero que isso aconteça o setup.py talvez deixe de existir e a gente faça essa mesma especificação num arquivo t.o.m.l eu acho que é um caminho natural a maior parte das frameworks linguagens está seguindo para usar esse formato t.o.m.l quando isso acontece quando você migra o seu projeto de setup.py para .tml a especificação é a mesma você vai ter praticamente as mesmas chaves os mesmos valores só o formato mesmo que vai ser diferente as regras talvez o local onde está a especificação mas o objetivo é o mesmo e para Python já tem ferramentas que convertem de um formato para o outro então você já pode converter automaticamente um setup.py num piproject de maneira fácil então o que eu vou mostrar para vocês aqui se você nunca fez vai ser útil em qualquer outro ambiente deixa eu agradecer alguns follows olha só Valkris Yezu Only Silas Eric 1M2 e Mikarluin e também o NotYoda muito obrigado pelo seu follow valeu mesmo para a gente fazer isso a gente precisa ter para você especificar o setup.py a gente tem que importar uma biblioteca chamada setup.tools então aqui dentro a gente faz from setup.tools import setup 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 é uma função aonde dentro do setup.py a gente tem que chamar essa função então quando a gente instalar alguma coisa quando eu vier aqui fazer assim pip install o nome do pacote ali ou no meu caso como aqui na raiz eu já tenho o meu arquivo setup o setup o setup está aqui eu posso fazer assim pip install ponto aí ele vai instalar o próprio pacote atual para que isso aconteça aqui dentro eu tenho que executar eu tenho que invocar essa função setup que é importada do setup.tools e para dentro do setup eu vou passar vários parâmetros eu vou dizer tudo a respeito do meu programa então por exemplo eu vou colocar aqui o nome do meu pacote esse nome é muito importante ele tem que ser o nome mesmo que o seu pacote vai ser registrado no nosso caso ele é o pacote delivery aqui uma outra informação muito importante é a gente colocar a versão ele precisa ter uma versão aqui para que ele consiga criar o pacote e para que no futuro quando a gente atualizar ele saiba qual é a versão mais recente a indicação é que a gente utilize a semantic version se você tiver curiosidade tem um site chamado semver.org está no semver.org de semantic version deixa eu abrir aqui você vai ver quais são as regras de versionamento semântico vou colocar no chat para vocês o Sandro está perguntando se o venv fica na raiz eu estou usando o venv na raiz aqui para esse projeto mas como eu tinha falado antes se você preferir usar o virtualenv wrapper ou qualquer outro jeito e colocar isso em uma pasta separada fica a seu critério o importante é que ele esteja ativado no meu caso eu coloquei na raiz porque era o jeito mais fácil sem depender de ferramenta externa mas se você já sabe usar virtualenv wrapper ou poetry ou qualquer uma dessas fique à vontade a única coisa importante é você ter ele ativado para instalar o pacote então de acordo com o semantic version o nosso projeto ele vai começar em 0.0.1 então aqui a gente tem o que a gente chama de major minor e fix então aqui a gente tem esse fix também é chamado de patch então está aqui patch minor e major o que significam esses três numeros aqui o major significa que alguma mudança muito grande que a gente fez no nosso projeto uma mudança enorme sei lá a gente quebrou a compatibilidade a gente alterou como ele funciona a gente fez sei lá qualquer coisa diferente então a gente começa no 0 tá o minor aqui seria a versão específica ah eu coloquei errado desculpa peraí deixa eu arrumar é 0.1.0 o minor ele é a versão propriamente dita tá o major é quando a gente quebra por uma versão maior um englobamento maior e o minor ele é aquela coisa do dia a dia então sei lá a gente colocou uma feature nova a gente pôs uma extensão nova uma página nova a gente vai aumentando este e o patch é para correção de bug então sei lá eu entrei lá e corrigi uma palavra que eu tinha escrito errado então eu mudo aqui para um aí alguém reportou um bug olha tal função está quebrando porque falta o parâmetro tal aí eu coloquei o parâmetro eu mudo esse e aí eu vou aumentando esse aqui incrementando ele vai até o número que você quiser quantos patches você tiver até que vai chegar uma hora em que você vai falar bom eu já coloquei muitos patches então agora talvez seja a hora de ir para o 0.2.0 e aí nesse ponto cada projeto tem as suas políticas ali para decidir quando é hora de fazer o upgrade aqui do minor mas esse número do meio é que sei lá é propriamente a versão em que você está e o Python tem vários jeitos de você automatizar esse processo também na versão mas no nosso caso a gente vai começar aqui no 0.1.0 que é a nossa primeira versão do nosso projeto além da versão e do nome a gente tem que dar uma descrição para o projeto o description ele é importante porque ele vai dentro de um arquivo de manifesto a hora que a gente gerar o pacote pode ser pode ficar em branco se você não tiver o que colocar mas é importante colocar alguma coisa então aqui sei lá delivery app porque eu também estou sem criatividade então essa descrição do projeto o packages é o mais importante de todos aqui a gente vai dizer quando esse setup.py for consumido pelo pip e o pip for instalar quais são os pacotes que serão instalados então aqui é uma lista onde a gente vai dizer relativo ao local onde está o setup então o setup está aqui na minha pasta raiz quais são os pacotes que eu tenho aqui por enquanto a gente só tem esse pacote chamado delivery e aqui eu tenho o init então eu posso dizer que eu quero que esse pacote seja o delivery e eu posso ir especificando todos os outros em um único instalador eu posso instalar pacotes distintos eles vão estar disponíveis ali dentro daquele namespace então aí a gente vai longe dentro dessa área de como gerenciar o namespace dos pacotes tem muitas técnicas interessantes para você ter plugins e tudo mais no nosso caso a gente vai ficar aqui com o basicão é só especificar o nome do pacote o nosso pacote chama-se delivery tem uma coisa legal que é o seguinte e se a gente quiser crescer ou até mudar o nome do nosso aplicativo sem precisar ficar especificando aqui os pacotes existe uma outra função que está no setup tools chamada de find packages o find packages ele consegue varrer a pasta atual do seu projeto e tudo que tiver um init lá dentro ele vai determinar que aquilo é um pacote é que eu preciso ser instalado o teste não tem init então ele não vai ser instalado mas se eu criar uma pasta nova por enquanto eu tenho delivery amanhã eu posso ter sei lá uma pasta chamada API e lá dentro tem um init ou find packages encontra pra mim então ao invés de ficar especificando manualmente eu coloco aqui find packages e aí o find packages acha pra mim os pacotes que estão naquela raiz toda e eu não preciso me preocupar então é mais fácil usar ele na maior parte das vezes tem umas coisas que você pode passar aqui pra dentro dele pra ele incluir ou excluir coisas aonde ele vai procurar o primeiro parâmetro é o where que por padrão ele é um ponto então por padrão ele é a pasta atual mas você pode criar um setup.py seu aonde ele vai procurar pacotes numa outra pasta só pra agregar um monte de pacote você pode criar um agregador de pacotes publicar quando a pessoa fizer pip install tal coisa ele instala um bundle ali uma coleção de pacotes então também é possível então esse aqui é um outro outra coisa importante tem uma outra coisa importante que é o include package data o include package data é pra ele gravar metadados pra cada pacote ele coloca dentro do manifesto dele o nome das pastas e metadados então também é importante ter esses metadados ali não se preocupem não se preocupem de você anotar isso daqui porque vai estar no repositório depois mas se você quiser fazer aí agora pra fixar pode ser uma boa também no seu setup local também fique à vontade para acompanhar e até me dar feedback se não funcionar certo? mas quando eu fizer o commit aqui vai tudo lá pro repositório uma coisa que o sweep falou como excluo o .env do find package ah é né quando o .env está local a gente tem um .env local aqui ls.venv olha aqui no meu caso o .venv não está local ele não está na pasta do delivery ele está numa pasta anterior então eu não preciso me preocupar com isso mas se o .env tivesse local você poderia colocar aqui um exclude e passar o caminho não quero que você encontre o pacote .env adiciona todos menos isso também dá para você fazer aqui é só passar uma lista de caminhos e essa lista de caminhos pode ser o que a gente chama de glob você pode colocar asterisco asterisco ponto ou qualquer coisa assim tá o que mais a gente tem que colocar quais são os requerimentos então aqui install requires quais são os install requires do nosso projeto quando alguém instalar o delivery o que precisa ser instalado junto quais são as dependências dele então no nosso caso a nossa dependência é o flask então já está aqui o flask nosso projeto precisa do flask instalado e é isso esse daqui é o instalador básico mínimo de um programa python quantas linhas a gente tem aqui vamos contar aqui a gente tem nove linhas isso porque eu dei aqui uns umas quebras ok é só colocar exclamação tema que tem um link para o tema ele se chama zone green ok o autor não é o autor não é obrigatório não é obrigatório colocar autor porque eu não vou publicar isso daqui em lugar nenhum eu vou simplesmente instalar local então que fique claro isso você pode criar um pacote desse para a gente fazer o publish e mandar para o pipe o que é o pipe o pipe é esse repositório oficial de pacotes do python onde você consegue publicar por exemplo eu tenho aqui publicado o dynaconf que é a biblioteca python que eu mantenho então está aqui na versão 2.2.3 então eu tenho publicado aqui outras coisas tem o flasker que é uma biblioteca para fazer APIs com flask então tudo isso daqui é pacote que você precisa colocar ali quem é o ator qual é a licença quais são os classificadores tudo isso vai mas no meu caso no nosso caso aqui a gente não vai publicar lá a gente só quer ter esse arquivo para que eu possa instalar o meu projeto local a ideia é que quando eu fizer deploy eu consiga instalar esse pacote e ele fique importável então nesse caso o autor não vai ser necessário é só isso daqui mesmo então tendo esse arquivo setup eu posso fazer algumas coisas eu posso vir aqui no terminal e fazer assim python setup.py e passar o subcomando install e aí eu faço isso daqui ele instala para mim o pacote eu já tinha instalado o flask e tudo mais mas se eu fiz python.setup.py install ele já vai executar essa função vai passar para essa função o subcomando install e vai instalar para mim aqui o meu pacote só que ele instala num modo que não é o modo de edição então eu tenho que vir aqui e remover eu vou dar um pip uninstall delivery para ele remover os links que ele criou a minha versão está aqui 0.1.0 então desinstalei e não é mais recomendado usar python setup.py install o recomendado é você usar o pip direto é fazer assim pip install e o caminho aonde está o setup.py no nosso caso o setup.py ele está aqui ele está na raiz ele está na própria pasta atual e a pasta atual a gente chama de ponto ele é esse ponto se refere ao caminho que eu já estou então eu faço pip install ponto e aí o pip vai instalar o mesmo pacote para mim só que eu não estou chamando o setup.py direto eu estou usando as características do pip eu vou desinstalar de novo virar novamente e mostrar para vocês outra coisa quando eu faço pip install.py ele instala ele vai fazer uma cópia do meu projeto e vai colocar lá naquele caminho naquele site packages que eu mostrei para vocês só que se eu alterar o programa eu vou ter que ficar instalando toda hora então tem um parâmetro que a gente passa para o pip que é o traço e o traço e instala de modo editável então quando eu instalar com o traço e ele vai instalar só que toda vez que eu alterar essa alteração vai se refletir em real time no que está instalado eu não vou precisar ficar instalando toda hora certo? então esse aqui é o jeito que a gente vai usar a gente vai usar pip traço e install para a gente instalar e a gente instala uma só vez não tem que ficar se preocupando depois em instalar de novo toda vez que mudar o cópia um outro detalhe é que a gente tem aqui um makefile lembra? o que é o makefile? é um arquivo do Unix bastante antigo que o nome dele makefile é porque ele serve para criar arquivos mas a comunidade acabou usando o makefile com outros objetivos o makefile passou a ser um automatizador de tarefas meio que universal a maioria dos projetos acaba tendo um makefile na sua raiz e a gente consegue criar comandos no makefile então por exemplo eu vou criar um comando aqui chamado hello e eu tenho que usar tabs esse é um detalhe importante no makefile não é espaço é tab e eu vou colocar aqui por exemplo um echo hello só para mostrar para vocês como funciona isso e aí na raiz do meu projeto onde está o makefile eu consigo digitar make hello e ele vai lá e imprime hello para mim na tela então eu consigo colocar comandos para eu automatizar a execução deles então como eu sei que vira e mexe eu vou ter que rodar esse pip install traço e o que seria legal a gente ter? a gente ter aqui um comando chamado install e toda vez que eu rodar make install ele fazer um pip install traço e ponto e aí depois se tiver outros parâmetros que a gente tem que passar aqui fica fácil para atualizar nesse lugar aqui e toda a automatização que a gente fizer de instalação de deploy a gente pode simplesmente usar o make install e ele roda para a gente ali o pip install traço e e aí a gente pode sair criando dentro desse make vários outros targets que a gente chama para fazer outras coisas para rodar os testes então a gente já volta aqui para fazer a parte de teste a última coisa que eu quero falar para vocês sobre o pacote sobre a instalação é a parte dos requirements esse install requires aqui eu passei flask numa lista certo? e a gente vai ter mais requerimentos do que o flask a gente vai ter o flask a gente vai ter o flask admin a gente vai ter o flask login a gente vai ter muitas coisas então para eu evitar manter isso dentro do arquivo de setup a gente criou esse arquivo requirements lembra? então aqui no requirements eu vou ter o flask tá? e no requirements de dev a gente vai colocar todas as coisas que a gente vai usar durante o desenvolvimento então eu não vou colocar todas agora ou até posso copiar de um outro projeto meu aqui peraí vou copiar de um outro projeto só para a gente não ter que já copio tudo que a gente vai usar basicamente durante o desenvolvimento esses são os requirements ó tá? e os requirements para instalar mesmo para rodar para a produção por enquanto é só o flask certo? ls Costa muito obrigado pelo seu sub com o Twitch Prime valeu demais pelo segundo mês então muito obrigado por mais um mês aqui apoiar o Code Show ou eu quero lembrar se você está aqui e ainda não sabe e você tem conta da Amazon do Amazon Prime ou do Twitch Prime você pode clicar no botão de sub aqui do canal e linkar a sua conta da Amazon com o Code Show e aí você vai estar dando um apoio para o canal a Amazon vai reverter uma parte da sua mensalidade para apoiar o canal sem você precisar pagar mais com isso tá? então se você tinha interesse em assinar a Amazon Prime essa é uma ótima oportunidade também você vai ter séries vai ter tudo que a Amazon já oferece lá no seu pacote Prime e ainda pode escolher um canal da Twitch para você apoiar gratuitamente e vai me deixar bastante feliz e muito obrigado aí pelo seu sub tá? então olha lá Requirements por enquanto a gente vai ter só o Flask depois a gente vai colocar mais e o Requirements de Dev a gente vai ter o Black tá? eu já mencionei para vocês que o Black é uma ferramenta para formatar o código automaticamente a gente vai ter o Flake 8 que ele é o Flake 8 ele é para fazer linter verificar se o código está escrito corretamente a gente vai ter o Flask Debug Toolbar que eu vou mostrar depois como funciona o Flask Shell IPython que é uma extensão do Flask para quando eu rodar Flask Shell ele abrir para mim essa ferramenta no Shell onde eu tenho acesso ao app e eu consigo interagir com o app aqui já vou mostrar para vocês com detalhes IPTB e IPython que eu já mostrei algumas vezes ISort PyTest e PyTest Flask então a gente já vai especificamente olhar para todos esses detalhes então esse é o nosso requirements dev esse é o requirements oficial do projeto quando colocar em produção só precisa disso no ambiente de desenvolvimento precisa de tudo isso e para a gente não ter que repetir essas coisas aqui no install requires a gente pode usar o Python para isso no Python a gente sabe vou fazer aqui rapidinho também no terminal no Python se a gente tem um arquivo aqui requirements.txt se eu der um cat nele eu vou pegar o dev cat requirements traço dev ele mostra para mim na linha de comando tudo que está dentro daquele arquivo e eu posso através do Python mesmo fazer a leitura desse conteúdo então se eu abrir aqui um IPython dentro do IPython eu consigo fazer assim open passar o caminho aqui que no caso é o requirements dev esse aqui e aí eu consigo usar a função read lines e ele lê para mim olha aqui dentro do Python todas as linhas então aqui eu consigo pegar ler aquele arquivo pegar todas as linhas daquele arquivo e aí a única coisa que eu preciso fazer nesse caso é tirar esse barra n do final está vendo que ele vai mandar um barra n aqui eu tenho que especificar certinho cada nome cada requerimento que eu tenho em um elemento da lista só que eu não posso ter aquele barra n do final então para resolver isso a gente vai usar do Python não lembro se a gente falou isso durante o nosso review mas eu acho que sim a gente vai usar a list comprehension que a gente pega para cada requerimento aqui dentro rec for rec nessa lista ele vai trazer para a gente cada requerimento eu posso chamar para cada um dessas linhas uma função chamada strip e ele tira para mim aquela barra do final então a gente vai pegar esse código aqui e vai transformar ele em uma função então eu vou copiar ele eu vou vir aqui dentro do meu setup mesmo vou criar uma função chamada read que vai receber o file name porque a gente tem dois a gente tem o requirements e a gente tem o requirements dev e aqui dentro eu vou dar um return nesse código que eu coloquei aqui com coisas a mais que eu não precisava deixa eu só dar uma formatada nele e ao invés de eu passar o nome do arquivo explicitamente eu pego essa variável file name então agora eu tenho uma função que ela lê o arquivo e ela limpa esse arquivo pra mim e retorna pra mim somente as linhas que eu preciso utilizar daquele arquivo eu gosto de formatar desse jeito aqui depois o black vai formatar corretamente então com essa função agora eu não preciso me repetir eu consigo usar o mesmo conteúdo ali do requirements aqui então no install requires ao invés de eu passar explicitamente eu chamo a função read e passo o nome do arquivo aonde estão esses requirements e ele já vai tomar conta de instalar pra mim de listar tudo que eu colocar aqui dentro já com os requirements de dev também consigo fazer dessa mesma forma eu consigo colocar aqui um parâmetro que deixa eu só ver se eu não me engano mas eu acho que é isso mesmo chama-se extras require o extras require é um dicionário aonde a gente consegue criar ambientes separados sei lá então eu tenho um ambiente de teste eu posso criar aqui uma lista com os requerimentos de teste eu tenho um ambiente de staging eu posso criar uma lista com os requerimentos de staging e aí eu vou colocando separadamente pra cada ambiente quais são os requerimentos pra ele instalar no nosso caso a gente vai ter um chamado dev e aqui eu vou colocar a lista contendo todos esses carinhas aqui pra fazer isso eu vou usar também a função read que retorna uma lista e vou passar o nome requirements traço dev ponto txt então agora eu acredito que com isso a gente tem o nosso setup pronto também vou fazer o commit daqui a pouco tudo isso aqui tá no repositório pra quem quiser replicar então desse jeito aqui eu agora tenho só que mudar o makefile porque agora esse ponto que eu tenho aqui no makefile eu preciso passar o dev no final dele tá vendo esse dev que eu coloquei aqui pip install o ponto é o caminho é a pasta local onde está o setup se não tivesse na pasta local eu colocaria o nome da biblioteca aqui e eu coloco dentro dessa chave aqui o dev o que vai acontecer ele vai instalar os requirements que estão aqui e também os requirements que estiverem marcados como dev se por acaso eu tivesse outros ambientes aqui eu poderia ter um install pra cada ambiente um install pra produção um install pra dev um install e aí vai indo no nosso caso a gente vai ter só um install que já vai fazer um install pra dev por enquanto tá ótimo tá vou salvar e agora sim deixa eu só garantir que não tá instalado un install delivery desinstalei aí beleza não tá instalado e agora eu rodo aqui o make install e muito obrigado pelo seu sub aí Leandro Leandro SB valeu pelo seu tweet prime então ó make install ele tá rodando o install com o dev e ele instalou tudo olha só ele instalou o flask o ipyton o pytest todas essas coisas aí que a gente vai usar agora se eu quiser ver tudo que tá instalado eu posso usar o pip freeze pip freeze então agora na minha virtual env eu tenho tudo isso instalado aqui foi instalado ali através do requirements legal então o primeiro objetivo de hoje era esse transformar o nosso projeto em um projeto instalável e está com